Olá, a MF Fernando de Azevedo, da Adressa ao Miguel, acaba de inaugurar uma sala de ciências completinha, com microscópio, esqueleto, painéis de sistema solar, sistema animal, vegetal, entre outros equipamentos. O plano político-pedagógico da escola prevê transformar as salas de acordo com cada componente curricular. Até o final do ano, outras quatro devem ser criadas para a alegria dos mais de 760 estudantes da unidade. E os alunos do CEI João Toniolo, da DRI Freguesia Brasilândia, caminharam até a Biblioteca Pública Afonso Schmidt para ouvir a história O Plantador de Sementes, com a arte-educadora Camila Rodrigues. As crianças de 2 a 3 anos foram protagonistas da história sobre os sentimentos e puderam interagir durante a contação. Ao final, todos se reuniram para um divertido piquenique na própria biblioteca. Para finalizar, olha que legal. Os alunos do Ensino Médio, de um colégio particular de São Paulo, estão construindo um repertório conjunto de brincadeiras com as crianças da EMEI, professora Alceu Mainardi de Araújo, no Bom Retiro. A unidade atende muitos filhos e filhas de imigrantes e refugiados, que têm oportunidades de mostrar as brincadeiras de seus países e incorporar com as que aprenderam aqui no Brasil. O boletim dessa semana foi gravado no parquinho do CEI Bela Vista. Por hoje é só e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto